E antes de começar o vídeo, eu quero atualizar vocês do vídeo anterior, que a gente não conseguiu achar a mala. A Celina, da Simplesmente Disney, mandou e-mail lá pra eles, pra o Achados e Perdidos do Aeroporto de Miami. Mas, infelizmente, eles ainda não acharam. O Osmar esqueceu a bolsa na hora que a gente tava passando no raio-x, então ficou lá naquela esteira. Porque no raio-x você precisa tirar tudo, até tênis. Então, eu tive que desmontar o carrinho do Miguel, colocar lá pra passar no raio-x. Enquanto eu tava segurando o Miguel, ele veio montar o carrinho e a mochila acabou ficando. Talvez alguém possa ter pego por engano, e depois ter entregue lá no Achados e Perdidos, ou não. Então, a gente ainda tem um pinguinho de esperanças. Já responderam? Respondeu, falou que não achou, só que eles têm 30 dias pra dar outra resposta. Eu vi o quanto de mensagens incríveis que eu recebi, e falando assim, Vanessa, com tudo isso que aconteceu, você ainda tava rindo, sua louca. Mas é assim que a gente tem que encarar os problemas. Então, Deus sempre sabe de todas as coisas, e nada acontece se não tem um motivo pra acontecer. Então, eu acredito muito nisso, por isso que a gente leva a vida desse jeito. E sobre a viagem, a gente ainda tem dois vídeos pra liberar. Um é do Magic Kingdom, que a gente foi, só que como aconteceu uma coisa muito especial lá, eu preciso esperar a Tatá liberar o vídeo dela, pra depois eu liberar o nosso. E o outro é que a gente foi na Ikea de Orlando, então a gente comprou mais algumas coisinhas lá. Só que eu ainda não consegui editar o vídeo todo, então vai um pouquinho mais pra frente pra vocês. Não se assustem quando o vídeo lá de Orlando entrar aqui no canal. Mas a gente tá aqui em casa, tá tudo bem, graças a Deus. E essa semana vai ter muitos vídeos aqui da casa, de muita coisa que a gente não conseguiu fazer por causa da viagem. A gente tá tudo acumulado aqui nessa semana, e eu quero compartilhar tudo com vocês. Oi gente, hoje é dia de faxina aqui no quartinho do Miguel. Vou fazer a faxina, vou tentar colocar as coisas que eu comprei aqui no lugar. Olha a situação que está. Vou passar pano nesse vidro. Essa daqui é a nossa cortina que chegou. Lembra que eu mostrei comprando pra vocês? É uma persiana, como vocês viram aqui. Papel de parede! Vou deixar passando como a gente colocou o papel de parede na parede. Chegamos ontem de viagem e já estamos aqui. Miguel tá ali, trouxe o computador pra liberar um vídeo. O Miguel tá comendo e assistindo o desenho. Enquanto isso, já colocamos o primeiro. O primeiro a gente se matou pra pôr. O segundo já foi super rápido, foi em 5 minutos a gente colocou. E aí eu tô aqui pra mostrar pra vocês como é a forma mais fácil. Primeiro de tudo é você ter que alinhar os desenhos e colocar retinho aqui. A gente preferiu começar de baixo pra cima. Lá em cima a gente precisa fazer os cortes ainda. Que você alinhou aqui embaixo certinho, o papel de parede sobe. Muito fácil, né amor? Ficinho. Nosso primeiro papel de parede, a gente nunca tinha colocado papel de parede na vida. Ficinho. 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 Tchau, tchau. E aí aqui foi o que sobrou do papel de parede, porque aqui no cantinho vai dar um pouquinho de trabalho. A gente precisa cortar aquele rolo só pra colocar aqui, ó, cinco dedinhos que sobrou. Tampou todas as tomadas. Aqui tem uma. E aí a minha mãe emprestou esse negócio aqui. Aí é só a gente fazer o furinho da tomada. Esse aqui é da TV. Vou começar a fazer faxina no quarto do Miguel e no vídeo de amanhã vai ser a faxina aqui da casa toda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui são algumas das coisas que eu comprei pra colocar aqui no quartinho do Miguel. E uma delas é essa luminária de balão. E uma delas é essa luminária de balão. Então ele já veio com a fita pra gente colar ali na parede. Eu vou colocar ali do ladinho da cama dele naquela tomadinha ali. E aí a gente só precisa comprar a luz e o Tzinho aqui pra gente colocar na tomada. Porque lá as tomadas são todas assim. E é só a gente comprar um Tzinho. Olha que lindinho. E aqui nesse canto, nessa parede, vai o guarda-roupa dele. Então eu tô fazendo um teste. Coloquei aqui, ó, com essa fita que tem aqui. Eu coloquei só pra ver a altura, ver se ele alcança. Pra colocar a toalha, colocar o roupãozinho dele. Só que a gente precisa primeiro trazer o guarda-roupa, porque eu não sei a medida exata dele. Então a gente vai trazer primeiro o guarda-roupa pra depois eu colocar ali definitivamente. Porque ele vem com esse negocinho aqui que a gente precisa parafusar na parede. E quem viu o vídeo das comprinhas viu que eu comprei essas bolinhas aqui. Só que elas não vêm com as luzinhas. Aí eu comprei esse daqui no Walmart. E esse daqui é a pilha. Isso daqui, na verdade, é um LED. Eu vou passar aqui dentro dessas bolinhas. Pra colocar aqui em cima da caminha dele. Aqui nessa partezinha. Se a pilha não tem perigo. Não tem perigo de choque. Sim. Aí tem esse cantinho Vai ficar a prateleirinha com os livrinhos do Miguel Então eu quero pôr alguns quadrinhos aqui E colocar alguns adesivos Uns desenhinhos Esse daqui a gente vai colocar amanhã Aí aqui nesse cantinho ficou As coisinhas que a gente ainda precisa colocar no lugar Essa daqui é a barra Pra gente colocar os potinhos Aqui tá os lápis de cor E aqui é os blocos que eu mostrei pra vocês Que eu quero deixar em cima da mesinha dele Tem livrinho dele aqui Por enquanto o quartinho dele tá assim Ainda vai mudar muita coisa A mesinha eu tô em dúvida Comenta aqui embaixo o que vocês acham Eu coloco a mesinha aqui nessa parede Ou eu coloco aqui, perto dos bichinhos O que vocês acham? Eu vou tentar trazer um T pra ligar pra vocês verem E esse daqui é o elefantinho Que eu comprei lá na Macro Baby Olha só, o azul Olha isso Fica muito legal Não tem como não se emocionar olhando esse quarto É muito surreal ainda pra mim Aí aqui nessa parede eu ainda quero fazer uma coisa bem diferente Tá bem legal vir numa foto E eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer Quero colocar um tapete aqui também Esses bichinhos eu quero colocar na cômoda dele Vou cortar tudo em volta Eu vou comprar protetor de tomada Pra colocar aqui no quartinho também Essas aqui vão tampar por causa da cômoda Dia seguinte Ai que ela tá aqui Quem que é essa daí? É a ovelha A ovelha E cadê o pateta? Ah não tem pateta Cadê o Pluto? E o pato? O Osmar tá abrindo a cortina Vamos ver se ele vai conseguir instalar Senão a gente vai ter que chamar uma pessoa pra colocar Eu consigo Não, mas eu não sei se você vai conseguir colocar hoje Por causa da broca Tem que ter uma broca Mamãe Oi Mostrei no vídeo já pra vocês Da onde é a persiana Mas é da persianete Esse site aqui ó Persianete Persianas online sob medida Olha Olha que que é a persiana Bate lá Você vai conseguir pôr, será? Certinho, né? Um, dois, três Alguém tem dúvidas que o Miguel amou esse papel de parede? Não é Miguel?